É isso aí, rapaziada, bom dia a todos aí que curtem nosso canal, que tem aí acompanhado as nossas postagens, eu sou o Leandro, tô aí agora com essa combizinha aí, olha, já começou a segunda-feira, o chão já tá ali debruçado no manual técnico ali pra poder fazer a instalação da caixa de direção, da coluna de direção elétrica aí, gente. O cliente já comprou a coluna de direção elétrica e a gente já estamos aí nas pesquisas pra poder botar isso pra funcionar na prática, não é não, chão? Tamo junto, galera, vamos lá. E é isso aí, rapaziada, no prosseguimento aqui ao vídeo, nós já te soltamos aqui, tá? A caixa de direção da Kombi mecânica, tá? Convencional já tá na mão e essa daqui já é a coluna de direção que vai receber aqui a parte elétrica, beleza, pessoal? Essa aqui é a parte que é elétrica e essa aqui é a segunda parte que é a que a gente vai colocar lá pra poder receber o comando, né, da direção do carro. Show de bola, aí, ó. Nesse momento agora nós vamos fazer a instalação dela aí, ó. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, continuando o nosso videozinho aí, a gente já colocamos já a coluna de direção já tá no lugar já, tá? Agora o futebol vai dar uma explicaçãozinha aqui. A ligação aqui é simples. A gente tem aqui pra ligar o terra, o neutro do carro, né, que pode ser em qualquer parte de lataria, onde vai ser o aterramento do, da carcaça aqui do motor. Você tem o vermelho aqui, esse positivo linha 30, você vai pegar aqui na ignição, que é o vermelho vermelho. Tem o vermelho preto que é o 50 do arranque e tem o vermelho vermelho que é o linha 30. Você vai ligar direto nele e ligar o pós-chave. Que toda vez que você ligar a chave, é o amarelo, esse preto com lista amarela. Você ligou a chave, energiza. Em segundos o motorzinho já começa a atuar. A direção já fica leve. E a ligação é essa aí, simples. Beleza, galera? E aí? Vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês funcionando. Isso aí, galera. Dando agora aquele fino trata aqui, né, na solda, no capricho. Aí, ó. Olha aí que solda amanteigada, gente. Ó. Ó. Toque de seda, né, Tião? É. De ser. Solda firme. Não quer escorrer bem. Olha aí, pessoal. Com a soldinha ali agora. Depois a gente vai colocar já o termo retrátil. Chorou. Ó o brilho da solda. Que lindo, hein? Isso aí. Tá pronto. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Vamos fazer o teste aí, Tião. Direção desligada. Tá dura. Vamos ligar a chave. Ligando. Alguns segundinhos. Agora vai. Olha isso, gente. Olha que manteiga, hein? Que delícia, hein? Aquela caixa mecânica dura pra caramba, cheia de folga. Agora como é que ficou? Quem diria que a Kombi ia ficar assim? Direção elétrica, pessoal. É isso, ó. Top. Muito show. Agora vamos dirigir ela, né, Tião? É isso aí. Vamos ver como é que ela vai se comportar na pista aí com essa direçãozinha super ultra macia. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Nesse momento aí nós estamos fazendo o teste de rodagem aqui, tá? Na Kombi com a direção elétrica. A direção tá funcionando muito bem, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. O concorrentinha já instalado. Beleza? E a bichinha tá que tá, ó. Justinha. No capricho, ó. Olha a quilometragem como sobe bonita, ó. Vou botar pra andar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha, ela retinha. Ó. Ó, que delícia. Ando e anda muito, hein. Aí. Ai, que bonita. Trabalho bem feito, hein. Agora é só entregar pro cliente. Beleza, galera? Ficou muito bem sucedido aí o trabalho de instalação da coluna de direção elétrica. Tamo junto aí, pessoal. Beijo no coração de todos. Abraço. Fui. Isso aí, rapaziada. Nós estamos finalizando aí o vídeo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Se inscreve no canal, dê aquele like, tá bom? E você vai estar recebendo as notificações aí dos próximos serviços que nós estaremos fazendo. Beleza, Doutinho? Isso aí. Se quiser fazer uma notificação e deixar de sofrer, bota a Caixa Elétrica. Isso aí, galera. Procura a Revisa Caixa. Tamo junto. Abraço a todos. E aí